Redação da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, tem as suas próprias regras, tem o seu próprio jeito e é disso que nós vamos falar agora, como funciona a redação da UFSC. Vem comigo! Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online e hoje com muito carinho e muita saudade vou falar pra vocês sobre a redação da UFSC porque eu fiz redação da UFSC, passei na redação da UFSC, já faz um tempinho, né? Lá em 2008, 2008, galera! Ele é aquele meme do... E aí? E agora, né? Já faz um tempinho. Mas a redação da UFSC é uma redação muito gostosa de fazer, é uma redação que dá prazer em escrever porque ela te mostra o quanto você tem realmente de competência, ela mostra e deixa o candidato agir dentro do que ele sabe e dá voz a tudo que você fez ao longo do seu ensino médio. Já aproveitei que eu vou estar aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo pra você redação de concurso, redação da UFSC, FUVEST, ENEM, né? A gente tá sempre aqui juntinho com você, fora o nosso site aqui embaixo plataforma de correção, redação online, cheio de dicas de língua portuguesa, dicas de redação e a seria de dia do bolo, que é nós corrigimos a sua redação. Porque você sabe que a correção da sua redação é muito importante pra você entender se você está fazendo tudo correto. Mas agora a gente vai lá pra falar de UFSC. Primeira coisa, Shai, qual é o tipo de texto da UFSC? A UFSC é muito variável em relação aos tipos de texto, né? Os dois que mais aparecem na UFSC são o texto dissertativo e a crônico. A UFSC te deixa muito livre pra você fazer a sua escolha. Geralmente ela aparece com mais de uma proposta, tá? De texto. Então você pode escolher uma dissertação. Os alunos que vêm aí de um ritmo de estudo do ENEM escolhem muitas vezes a dissertação. E a dissertação ela costuma aparecer mesmo que apareçam outros tipos de texto. Só que ela não cobra, tá? Vejam bem, ela não cobra propostas de intervenção. Ela só quer uma perspectiva do tema. Uma carta, uma crônica, um conto, tá? Isso também são comuns aí de aparecer dentro da UFSC. Então por que eu digo que a UFSC se deixa livre e coloca à prova tudo o que você fez ao longo do seu ensino médio? Porque ela deixa você escolher o tipo de texto. Na UFSC você não consegue incontar o modelo pronto, que a gente é contra, né? Porque o professor de português é muito contra o modelo pronto. Se você encontrar um professor de português a favor do modelo pronto, você dá uma desconfiadinha aí porque não é legal. Uma vez que a gente quer colocar dentro de uma redação, dentro do seu texto, o seu conhecimento real, né? Então quando a gente pega a UFSC e a gente não tem certeza de qual tema, eu tenho que estar preparado para todos os possíveis tipos de texto, tá? A UFSC nos últimos anos trouxe aí uma dificuldade em relação à sua aplicação de vestibular. Porque a UFSC agora vai estar parada, mas ela vem com tudo para os próximos vestibulares. Ela vai recuperar esse tempo perdido, né? Porque a UFSC ficou devido à pandemia parada. Eu separei aqui para vocês, para mostrar e conseguir contextualizar melhor ainda, alguns dos últimos temas que foram cobrados pela UFSC, tá? Para vocês entenderem como essa proposta parece, ó. Em 2019, a gente teve vacinação e poderia ser um conto, uma carta aberta ou a dissertação. Então vacinação, super atual para hoje, né? Também em 2019, que foi o vestibular, que a gente tem o vestibular de verão e vestibular de inverno, teve a flexibilização do controle do Estado sobre agrotóxico, seus componentes e afins. Também tinha a opção de conto, carta aberta ou dissertação. Lá em 2018, tinha a importância da ética na vida do cidadão, só a dissertação. Também em 2018, caiu o uso da língua no cotidiano e só a opção de crônica. Já em 2017, caiu a amizade em uma sociedade consumista e imediatista. A amizade em uma sociedade consumista e imediatista. O que eu vejo quando eu olho para a UFSC? Ela não traz grandes problemas sociais como o Enem. Ela traz situações do cotidiano. Ela também não é filosófica, a gente fazer uma pergunta. Mas ela traz abordagens do cotidiano, o consumismo e a amizade, o agrotóxico, a vacinação. Então tudo isso que não é novidade para um jovem, para um brasileiro, para um candidato desse vestibular. Então a UFSC te deixa assim, vamos lá, características bem marcantes, né? Ela te dá opções. Ela costuma trazer o texto do sentativo, mas ele não é exclusivo. Ela pode trazer mais de uma opção ou não trazer. Você vai ter que analisar no dia. Ah, e vai precisar de título ou não vai? Vai precisar de adequação ao gênero, né? A UFSC tem grandes quatro pontos de correção que eu já vou tratar com vocês. Mas a adequação ao gênero é o principal deles. Por quê? Porque na hora que você escolhe um texto sentativo, você vai agir de uma maneira no seu texto. Na hora que você escolhe uma carta, você vai agir de outra maneira. Na hora que você escolhe um conto, você vai agir de outra maneira. E tudo isso é colocado à prova. Tudo isso é visto pelo corretor como você escreve em técnica de texto, né? Então, é importante esse conhecimento que não te ingessa como o Enem ingessa. O Enem é aquela forminha de bolo. Geralmente, os quatro parágrafos, problemática, argumentação, proposta de intervenção. A UFSC não. A UFSC quer dizer, peraí, aqui eu quero entender se você contemplou bem o seu ensino médio. Independente de quando você tem que passar. Aqui eu quero entender se você sabe dialogar, escrever, argumentar sobre temas do seu dia-a-dia. Se você sabe fazer uma carta, se você sabe fazer uma dissertação, se você sabe fazer um conto, se você sabe fazer uma crítica. Como que você olha para esse problema? Então, você não vai olhar o problema só pensando na solução, como você está na UFSC. Você vai olhar para o problema e a UFSC vai entender, ela quer saber como de fato você olha para o problema. Mas e os critérios, Chá, e os critérios de avaliação da UFSC e como eles funcionam? São quatro. O primeiro deles, que é o grande, é a adequação ao gênero, tá? Porque se você não se adequa ao gênero, a UFSC nem corrige a sua redação. Então, a primeira e grande importância é que você se adeque ao gênero. Se é uma carta, todas as especificidades de uma carta. Se é o texto do cinto ativo, todas as especificidades. Isso inclui se vai ter título, se não vai ter título, quais palavras você vai usar, se você pode usar o meu, se você não vai usar, se vai ser em pessoal. Então, a adequação ao gênero é a maior questão, porque senão a UFSC nem corrige a sua redação. Depois, o segundo item é o emprego da modalidade escrita. E esse emprego da modalidade escrita tem a ver com a adequação, sim. Porque se a UFSC pedir, por exemplo, um texto de um blog, ela vai ter que entender o uso de gírias, o uso do coloquial. Se ela pede uma dissertação, ela vai entender a formalidade. Se ela pede uma carta, ela está aberta à adequação daquele gênero. Então, assim como o item 1 fala adequação ao tema e ao tipo de texto, tá? No item 2, que é a adequação linguística, também tem tudo a ver. Por quê? O tipo de texto faz você mudar. Muitas pessoas têm medo e acham que redação só pode ser texto formal. Mas não é assim que acontece. A redação, redação é um gênero. Veja bem, redação é uma indicação. Todo texto é uma redação. E aí a gente vai olhar o tipo e o gênero. Então, é essa adequação que é muito importante. Vamos lá. Rede social tem uma maneira de falar. Jornal tem outra. Você com seu amigo no WhatsApp, um bilhete, enfim, é outra. Então, essa adequação ao tipo de texto, entender o tipo de texto e depois adequar a escrita, demonstra que você tem conhecimento. Então, tira esse medo que você tem aí de ter que ser formal o tempo todo, porque não é assim que as bancas encaram. As bancas encaram que texto você tem e como você vai escrever esse texto, tá? O terceiro ponto de correção é a coesão e a coerência, que eles formam bem juntinhos ali. Coesão. A maneira como você liga as palavras. Então, assim, os complementos. Se, né, eu vou à casa, não vou na casa. Então, a questão da regência, a questão de você ligar as palavras, a questão de você complementar, as vírgulas. E, proporcionalmente ligado a isso, a coerência. Então, você selecionar as palavras corretas de acordo com a sua intenção. Você não se contradizer quando não for hora de se contradizer. Porque, num poema, por exemplo, eu posso usar uma antífese, que são ideias contrárias. Agora, se eu faço uma dissertação, eu não posso dizer que, poxa, que legal liberar um porte de armas. Daqui a pouco falar, é uma pena liberar um porte de armas. Estou sendo incoerente. Porque ser coerente é você seguir um raciocínio lógico, tá? Então, a coerência também está ligada a todos os pontos. É como se fosse uma linha tecendo, assim, né? O tipo de texto, o gênero, a escrita, a coesão e a coerência. Então, para você que não sabe, coesão vai olhar estrutura e coerência vai olhar significados. E o 4, que é o nível de informalidade e argumentação, tendo em vista o ponto de vista, quanto à vista, né? O ponto de vista do gênero pedido, tá? Então, olha só, olhou a adequação ao termo e gênero, olhou a escrita, olhou a coesão e coerência e agora olhou a questão da informalidade e da argumentação, né? Se você tem conteúdo daquilo que você está falando, se você colocou a argumentação que é válido, se você usou a informalidade onde não deveria, como você construiu essa sua narrativa, como você construiu esse texto, tá? E aí, a UFSC contempla isso e fecha, quando fecha o seu vestibular, deixando o estudante, o candidato, muito firme. Você fica firme, não vai me dizer que você fica com medo, né? Você fica muito firme daquilo que você precisa estudar para o vestibular da UFSC. É um vestibular muito gostoso de ser feito, é um vestibular legal. Que pena que nós não tivemos agora nos últimos anos, 2020, 2021, mas em 2022, vamos com fé que vai ter, né? Para que a gente consiga realmente colocar à prova todos esses anos de estudos e de ensino médio. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para a gente. Um beijo, bons estudos!